É isso aí galera, tamo aqui sabadão massa pra caramba, eu sou o Maurício, instrutor de paraquedismo Tô com o meu brother que vai se jogar do avião, o Rafa, e aí brother, beleza? Tá tudo legal? Mais uma vez bem-vindo aí, toca aí, é nóis, tá pronto pra balada? Demorou, cara Todo amarradão, aêêêê Isso aí, a principal coisa do salto, Rafa, é se divertir, valeu? O resto é comigo Nós vamos passar essas nuvens lá em cima, o céu tá azulzinho, você vai ver, não vai acreditar, velho Vamos treinar o salto? Vamos Então ó, vamos nesse carrinho aqui ó Pode ir, cuidado com a cabeça ali Pronto, pra cá ó E aí, Rafa, tá curtinho aí, irmão? Faz gelo, tá tudo amarrado aí? Ainda não, daqui a pouquinho, estamos na metade do caminho, vai Beleza? Vou te passeio aí, daqui a pouco te amando aí pra morrer É, bom salto aí galera Bom salto aí, Rafa, valeu E aí, Marisa, Rafa, que bom, amiga? Boa Beleza Quanto I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turned me around You set my feet on solid ground Yours now forever And then? How was this crazy? It was a great feeling I was afraid of it It's worth it? It's worth it It's a great job Give it to the 010 for the balada Thank you guys Thank you for the rest of the day We'll be together Eu já tiro isso